Era três horas da manhã, meu telefone tocou A minha ex me ligando, me chamando de amor Mas pera aí só um pouquinho, escuta o que eu vou dizer Sai logo da minha bota que eu já esqueci você Sai logo da minha bota que eu já esqueci você Um darararara, as amiguinha eu vou pegar Um darararara, não vem querer se arrepender Um darararara, as amiguinha eu vou pegar Um dararararara, não vem querer se arrepender Era três horas da manhã, meu telefone Tocou a minha ex me ligando, me chamando de amor Mas pera aí só um pouquinho, escuta o que eu vou dizer Sai logo da minha bota que eu já esqueci você Sai logo da minha bota que eu já esqueci você Um darararara, as amiguinha eu vou pegar Um darararara, não vem querer se arrepender Um darararara, as amiguinha eu vou pegar Um darararara, não vem querer se arrepender Um dararara, não vemer para você Obrigado.